Capítulo 14 Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também, mesmo vós sabeis e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao pai, se não por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tem desconhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o pai. E como dizes tu, mostra-nos, o pai? Não creste tu que eu estou no pai, e que o pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o pai que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no pai, e o pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para meu pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o pai seja glorificado no filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o escariotes. Senhor, de onde vem, que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu, e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse. Vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Versículos 1 a 31. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Estamos no limiar do novo mundo, onde os iniciados, aqueles que vibram amor, permanecerão. As ovelhas do rebanho divino são muitas. Porém, não se pode mais travar a marcha e o caminhar das que querem evoluir e seguir os passos de Cristo. haverá a separação energética e vibracional do rebanho de uma só humanidade. Brancos, negros, pardos, mulatos, amarelos e índios. Todos formam uma só humanidade e uma só egrégora que agora se desfaz. Não estarão mais unidos nesta terra os opostos, os que não se relacionam conforme a lei da sintonia amorosa. Não serão mais vistos homens que destoem das palavras de Cristo no novo alvorecer da humanidade. Estamos numa nova era, desde já. O mundo já mudou. A terra vibra em outra dimensão e aguarda a chegada de irmãos interestelares para sua nova habitação. Tudo numa nova frequência vibracional. Não são sentidas por muitos essas coisas, mas os que vibram com a nova terra já assentem. Assim, a última hora virou o último minuto do tempo previsto para a humanidade. O julgamento interno já se operou e todos estão sendo marcados. Os que ficam e os que vão. As ovelhas serão separadas porque muitas não escutaram as palavras que vêm do Pai. Estamos entrando num período de revoltas no plano material. Porque a escolha do Espírito já foi feita. não há voltas. A terra resplandecerá. Será de luz, de portadores da luz de Deus, dos que carregam a sabedoria em ato. E muito será ofertado ao ser humano da nova era que se inicia. Sejais pacientes. Tudo tem a hora certa no calendário humano para ocorrer. Embora já tenhais uma nova realidade espiritual e vibracional, plasmar a nova terra no calendário terreno leva mais tempo do que no tempo do não tempo para que tudo seja feito perfeitamente. Os corpos espirituais estão sendo trabalhados, sutilizados para nascer um novo homem. Só então o corpo físico do modelo atual será abandonado. Ainda que a terra já tenha entrado numa nova dimensão energética, esta será de energia condensada, material, porém mais pura. Por isso não pode receber o antigo homem. Como Jesus nos disse, na casa do Pai há muitas moradas. Dimensões. É sua obra a nova realidade dimensional da terra e os que estão prontos para ela já a frequentam em sono e sonho. Estamos aqui para buscar, motivar e apacentar, trazer paz de espírito para os filhos do Pai que herdarão a nova terra e não estão compreendendo o processo de degeneração em curso na velha terra. Os que se vão deste orbe gritam para que algo aconteça e a realidade se altere. Porém a realidade do espírito é una, criada pela vontade divina. E o Pai quis e planejou a mudança. Nesses últimos dias da habitação humana, do velho modelo na terra, haverá guerras, destruição, desmoralização em massa, mas os filhos do Pai não esmorecerão, pois estes são os mansos, seguem as palavras de Cristo e o caminho da verdade, da luz. Portanto, tudo que ora, se passa e passará na terra, não são testes para julgar os seres humanos. o julgamento já foi operado. As calamidades que presenciais e haverá muito mais, quer morais, quer materiais, são as últimas ações físicas que advêm das forças dos trevosos, dos seres da não-luz, que pensam ter poder de influenciar o homem iniciado nas coisas de Deus. mas isso não ocorrerá, porque quem já fez a escolha pelo caminho da verdade e da vida não cairá mais em tentação. Não creste-o que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Cristo está no Pai e o Pai nele. Se estás em Cristo, vives no seu amor. Segues o caminho da vida divina, onde habita a verdade. E o Pai está convosco, assim como Cristo está nele. Trata-se de uma conexão fluídica amorosa. Um elo que une a iguais. Seres de mesma sintonia que vibram nas cordas do amor. A energia que move e fez nascer o universo. É essa energia tão forte que move montanhas, cria realidades e altera o mundo manifesto. É através do amor que tudo se opera, que a natureza cíclica se desenvolve, que os mares e os rios fluem. É essa energia advém de Cristo que plasmou o planeta pelo seu pensamento em união com o Pai. O Pai realiza obras por meio dele e continua a realizar. Nesta morada, uma dentre muitas criadas pelo amor do Pai, se desenvolveu uma raça humana que destoou das demais humanidades, de outros orbes e dimensões por um predicado. A falta do amor que une o ser físico ao espiritual. O amor é a cola que faz nascer o homem unificado à sua essência divina. Só se torna Deus em ato aquele que se une ao Pai por meio do amor. Foi dada nesses últimos milênios através do Cristo a oportunidade para que a união ocorresse. Cristo então retorna em espírito e verdade para os que o enxergam e habitam a sua morada. A terra voltará a ser habitada por uma humanidade divina, amorosa, unida com o Pai e que propiciará o desenvolvimento do planeta de modo harmônico com as leis universais. Todas as formas de vida planetária sofrerão mutação. O homem será levado a um novo patamar de desenvolvimento espiritual. Poderá alçar voos para seu espírito que antes não lhe seriam possíveis. Será mais livre pois a matéria será menos densa. Isso tudo ocorrerá com o declínio da humanidade atual que desaparecerá deste orbe dando lugar ao novo homem unido com seu espírito imortal. A vida tomará outras formas pois a terra seguindo os ditames do alto torna-se habitação de seres luminosos que encontraram sua luz interior e a fizeram brilhar. A transformação se dará numa fração mínima de tempo terrestre pois a mudança está próxima. Assim educar os filhos para a aceitação dessa realidade é fundamental. Alguns estão percebendo as mudanças que ocorrem silenciosamente. Elas ganharão maior magnitude nos próximos meses e ano. São as questões corpóreas que estão sendo sublimadas. corpóreas. Quanto mais adaptável fores mais luz será trabalhada dentro de ti. As alterações serão silenciosas não interferirão na tua vida mas preste atenção ao que ingeres e no teu atuar no mundo para que seja bem ponderado e tolerável pelo teu corpo que se torna mais sutil. Este sono que sentes é parte do processo de transição corpórea que culminará na transição planetária. Está tudo interligado e a Terra precisa de uma quantia exata de energia que advém dos corpos para que ela resplandeça e troque de faixa vibratória passando a ressoar vibrar em outra frequência mais elevada e com isso haverá a sutilização em cadeia de toda a natureza que nela habita. Todas as formas de vida inconscientes serão levadas a uma nova dimensão como se deixassem de existir em uma e fossem transportadas num veículo menos denso para outra. Esse processo será sentido pelos despertos mas não pela massa média da população humana na Terra que continuará a viver em terceira dimensão e nesta serão levados a orbes de igual densidade. Os que aqui permanecem serão elevados. o filho do homem enfim será levantado. Aqueles que vivem no amor de Cristo receberão a nova terra onde habitará a justiça. Na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou para meu pai. O homem atinge seu ápice como ser terreno quando entende que é Deus em ato em ação e que pode efetuar coisas divinas desde que atue em seu íntimo ligado a Deus Pai ao todo e a tudo que existe e é real. Essa ligação remonta ao início dos tempos porém foi sendo renegada pelo homem quando caiu em tentação isto é apegou-se aos prazeres terrenos e voltou sua mente para si no egoísmo querendo cada vez mais satisfazer seus apetites desde materiais com a comida até os sexuais sem se importar com o outro deixando de vê-lo como parte de si mesmo e que por isso é merecedor de todo respeito e consideração. Ocorre que os tempos são chegados e agora não há mais tempo para iniciar o homem nas coisas do espírito. Os iniciados permanecerão no orbe mas aqueles que se negaram a ver a realidade da unidade divina e que continuam satisfazendo seus instintos em detrimento do todo esses serão levados para outras dimensões onde reiniciarão seu processo evolutivo espiritual. Serão afastados porque tornaram-se energias de distúrbio que impedem o fluir adequado da vida como ela é e deve ser una amorosa e cooperativa. Não há mais tempo. Desta forma o momento que muitos espíritos amadurecidos esperavam chegou. Cristo retornou e haverá a divisão do rebanho da humanidade. Os que ficam herdarão a nova terra. Os que se vão serão portadores da luz do conhecimento do que viveram e experienciaram para levar seu aprendizado a outras esferas de vida onde serão mestres que ensinarão aqueles que se situam ainda mais no início da marcha do progresso espiritual. Não há nada no universo inútil que não possa ser aproveitado. Tudo é mantido na forma adequada. Não há aniquilação espiritual porque todo ser criado por Deus é divino e faz parte do universo de amor. O que não se pode é travar a marcha da humanidade desafiar o plano de Deus para os homens e isso não ocorrerá mais de agora em diante. Como disse Cristo está na terra quem estiver pronto para o receber o verá o sentirá e o ouvirá não haverá punições mas sim acertos de contas. A consciência divina tem a uniciência de toda sua obra e define consoante suas leis o destino adequado de cada ser. Não há mais caminho de volta a terra será de luz uma nova aurora se inicia sob o comando amoroso de Jesus o Cristo planetário. Sigamos em frente com o coração desperto há muita luz a ser expandida e recebida. Nossos corpos receberão mudanças energéticas e serão cada vez mais receptores de informações preciosas para o desenvolvimento da nova humanidade. Estejamos atentos há muito a ver sentir e fazer. Mas aquele consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito da Verdade é a palavra do Pai manifestada na Terra que se comunica com os seres humanos através da mente divina. Quem está ligado com o Pai através do Cristo amor recebe pelo seu atuar o Espírito Santo que habita o universo e pode sentir as coisas divinas receber suas informações e agir conforme a sua vontade. O mundo a matéria que é ilusão não o pode receber porque não o escuta não o sente não o vê mas os iniciados nas coisas do Espírito o recebem neste momento pois é chegada a hora do consolador prometido. Na época da primeira vinda de Cristo o homem ainda não podia compreender o Espírito da Verdade porém aos discípulos mais chegados de Jesus aos iniciados nas coisas de Deus foi lhes mostrada a realidade da união do homem à rede divina foi lhes ensinado que o homem como filho de Deus habita o cosmos sagrado gerado pela energia que advém da fonte que a tudo absorve e contém o Espírito da Verdade é santo provém de Deus para realizar coisas divinas todos os que seguem os mandamentos de amor poderão obter sua sabedoria como dádiva o conhecimento da verdade é a imersão do homem no manancial da realidade energética espiritual do universo vida una de Deus toda forma de vida é energia condensada originária de um foco divino de atração o pai fez sua obra para expressar-se e fazer crescer multiplicar a energia do amor por isso está escrito crescei e multiplicai-vos é através do amor que os mundos de Deus são habitados cada novo ser carrega fagulha divina é Deus em manifestação unido no mesmo fio da vida que percorre desde sóis e universos inteiros até os micro-organismos cada ser vivo é importante ao todo que reflete a magnitude da obra de Deus o homem assim é fruto do amor de Deus e um dia chegará a ter a experiência de criar as coisas de Deus ser Deus em mente quando seu pensamento criará formas de vida conectadas consigo interdependentes o homem terreno que é fagulha de Deus em manifestação entretanto perdeu sua conexão com o pai em razão do uso inadequado de seu livre-arbítrio da liberdade de atuar a ele conferida em imagem e semelhança de Deus o homem errou manipulou a energia da criação usando forças mentais contrárias a ela a própria fonte as ações do homem terreno já prejudicavam o universo divino como um todo que é harmonia respira paz e necessita dela para se manter vivo desta forma por império da necessidade foi determinada a desconexão do homem terreno do todo universal divino dando-lhe uma hora exata para a oportunidade de sua religação e essa hora chegou agora é o momento muitos já estão unificados aos seus espíritos divinos o consolador chegou para aqueles homens que podem já vê-lo senti-lo e atuar conforme sua vontade na terra o homem poderá acessar através da intenção correta o acervo do saber universal e assim interagir na rede da vida sentindo-se parte do todo da unidade divina não há salvação externa ou premium ninguém será salvo de seus próprios atos da sua obra interna só que engalgou os passos exatos e necessários na senda do progresso espiritual habilitou a sua consciência para receber o espírito da verdade e religar-se a fonte divina assim somente quem carrega verdadeiramente Cristo em seu coração ama o pai e segue seus mandamentos estará apto a receber o consolador prometido à luz do conhecimento sagrado das coisas de Deus e essa conexão não será mais desatada porque é firme ligada pela energia do amor que une tudo o que existe e é real por isso só o amor é real só amor é o amor é infinito o pai de amor e sabedoria é e o homem que está nele tudo pode fazer atuar praticar porque é habilitado a ser Deus filho em ato mas um dia virá em que o homem será Deus em mente entretanto por hora essa é a tua missão atuar no mundo como Deus na forma com a consciência expandida ciente de tua origem divina e assim tornar-te imune às contaminações mundanas do mundo que não vê não sente e não escuta a fonte com a consciência de um amém 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 Obrigado.